Pessoal, questão de número 4, observa as duas situações a seguir. Situação 1, o dono de uma empresa prevê que seu estoque de alimentos é suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Após 4 dias dessa previsão, foram admitidos mais 40 operários e agora esse empresário quer calcular quanto tempo ainda durará esse estoque sem diminuir a quantidade de alimento por operário. Pessoal, aqui é para a gente ver se essa grandeza aqui é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Agora, pensa só, analisa aqui comigo. São 320 operários, a comida dava para 22 dias, certo? Só que após 4 dias, aumentou 40 operários, ou seja, era 320, aumentou para 360 operários. Então, a grandeza do alimento aumentou. Vocês acham que o tempo vai aumentar ou vai diminuir? O alimento vai dar ainda para mais dias ou para menos dias quando eu aumento o número de pessoas? Gente, eu aumentei o número de bocas, né? As pessoas vão comer mais, então o alimento vai dar para menos dias. Então, aqui é grandeza inversamente. Vou pôr GI, tá? Grandezas inversamente. Porque aumenta o alimento, mas diminui o número de dias. Vamos para a segunda situação? Bora, bora para a segunda situação. Vamos ver essa aqui. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem, 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. A mãe sabe que seu filho pesa 30 kg e quer calcular o número de gotas que deverá ministrar a ele a cada 8 horas. Então, gente, nós vamos analisar aqui nessa situação 2 se é grandeza diretamente ou grandeza inversamente. Pensa aqui comigo, ó. São 5 gotas para 2 kg a cada 8 horas. Só que o filho dessa mãe pesa 30 kg. Se é 30 kg, gente, é lógico que vai gastar mais gotas, não é? Aumenta o quilo, aumenta a gota, isso faz que isso aqui seja grandezas diretamente, né? Grandezas diretamente proporcionais. Então, lá na primeira é inversamente e essa aqui é diretamente. Vamos marcar a X? Em relação às grandezas apresentadas nas situações acima, é correto afirmar que são respectivamente direta e inversamente? Ou seja, a primeira é direta e essa aqui é inversa? Não, tá errado. Ambas são diretamente proporcionais, todas duas?